canal clandestino chanel o canal da cambada tamo junto galera canal clandestino chanel falei de novo canal clandestino chanel canal clandestino chanel olha nós e mais uma vez 15 nas veias tamo aí com mais um capítulo novela pra macho direção aqui ao carregamento pensa no ânimo né pensa no ânimo do caboclo 14 horas e 50 minutos pouco tarde né a gente tá vindo um caminhão lá atrás lá um pouco tarde pra pra vir aqui carregar até chegar lá pesar carregar amarrar pesar de novo pegar as notas e sair vai dar no horário foda ali do trânsito né mas vamo lá missão dada vamo cumprir né é assim que funciona naquelas estradazinhas top da vida opa hoje eu tava aqui conversando com a nossa amiga sócia mais amiga que sócia né em relações a a profissionais né pessoas que fazem desfazem tem que fazer outro tem que fazer e por aí vai depois que desliguei o telefone aí ligou outro rapaz aí e contando ali uma uma coisa que tinha acontecido com ele né tem ninguém vambora contando um episódio lá que tinha acontecido com ele na empresa dele né trabalho numa empresa lá pra cima lá perto de Preston lá pro norte lá né que era exatamente o o assunto que a gente tinha que eu tava conversando antes com a nossa amiga lá né o que que era a pauta do do babado eu não sei qual que é o problema que as pessoas não não conseguem tem dificuldade né as pessoas têm dificuldade em admitir a a os próprios limites né ou de chegar a falar ó não dou conta ó não sei ó desculpa eu não sei isso né eu não sei fazer aquilo né e que achei até engraçado foi exatamente a mesma coisa que a gente tava falando no telefone aconteceu o rapaz me ligou pra me contar uma coisa que ele que deu problema um problema grande lá na empresa dele né sobre isso daí né tipo o cara se garantiu em fazer uma coisa que ele nunca tinha feito né o patrão perguntou lá várias vezes você sabe fazer né eu sei você tem certeza sei ó é um trabalho assim 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 não tranquilo eu sei que eu já fiz e o cara nunca tinha feito né e obviamente deu problema deu deu BO né não saiu como ele queria como motorista queria né como esse colega meu queria é é e obviamente a empresa ficou putaça com o cara né correu risco até de perder o trabalho porque era uma carga especial uma carga que deveria ter sido feita em um determinado modo né e o cara fez ao modo dele ele me contou mais ou menos lá mas era coisa que tinha que tipo assim ele mesmo tinha que carregar de uma certa maneira porque era uma carga frágil especial tudo mais os horários tudo isso aqui foi tipo assim foi uma ré atrás da outra né e eu perguntei eu falei assim cara mas eles te perguntaram se você já tinha feito esse trabalho eu falei assim é pior que perguntou cara ele falou assim o que você falou porque se o patrão pergunta né você fala ó eu não sei fazer eu posso tentar mas eu não sei fazer né é uma coisa né mas se você chegar no cara e falar não eu sei eu sou bom porque eu sou foda porque isso e aquilo depois o treino dá errado aí complica né tipo aí não tem defesa né não tem não tem defensor né é isso que a gente tava raciocinando isso no telefone tipo assim a dificuldade que as pessoas tem de de admitir os próprios limites né que é uma coisa que eu brinco direto lá na minha empresa né ah não sei o que não sei o que number one number one é porra nenhuma quantos motores você tem? tantos então põe aí mais uns três números aí na frente desse um aí sou o último você tá doido né tipo ser o primeiro é uma grande responsabilidade né é bom ser o primeiro mas comporta uma grande responsabilidade né e muitas das vezes no mundo do trabalho no até no futebol sei lá igual um exemplo né na copa do mundo aí ah o cara neymar 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 o número um número um número um né o cara o cara o cara o cara o cara que vai levar a seleção tipo assim é uma carga muito grande que a pessoa nem sempre consegue manter aquilo ali né e quando você acaba decepcionando as expectativas das outras pessoas né acaba por fazer uma figura uma baita de uma figura de bosta né no caso desse rapaz ele quase perdeu o emprego porque foi é quis abraçar mais daquilo que deu conta de pegar quis ser mais daquilo do que ele realmente é entre outras várias outras pessoas aí né que a gente conhece tipo parece ser difícil né é falar não não sei desculpa eu não sei né tipo vai diminuir a pessoa né no caso dos homens aí vai diminuir a masculinidade dele né ah vou me sentir menor se eu falar que eu não sei eu vejo isso acontece direto 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 todos os dias todos os dias né pessoas que e pedacinho hein pessoas que querem aparecer com aquilo que realmente não é né acho que falta de posso até falar humildade né o peso do primeiro nunca gostei né eu gosto sempre do peso do último você sendo o último mesmo você sabendo fazer bem seu trabalho sabendo né conduzir com responsabilidade e tudo e fazer né fechar seu dia com com chave de ouro né sem dar problema entregue tudo nos horários certo e tudo mais não é que te faz ser o último a última roda do carro né e também não é que te faz ser um primeiro né ah você é você é bom você é o primeiro né o foda não é ser o número 1 né o foda é manter-se na posição de número 1 né esse aqui é o complicado né e quando as pessoas te etiquetam em certo modo quando você dá uma mínima decepção pronto eu acho melhor sempre ser o último né às vezes ninguém tá esperando nada de você ninguém tá tendo expectativa nenhuma tô dando certo aqui dentro não sei nem porque costume quando acontece alguma coisa pá normal aconteceu né pode acontecer com todo mundo né como já aconteceu algumas coisas comigo aí tipo ah normal né e às vezes aconteceu a mesma coisa com outras pessoas que se denominavam os foda né parece que o peso em cima da pessoa foi triplicado né pô como é que você faz um treinista acontecer como é que pode como é que isso como é que aquilo se é um profissional se é isso aqui são todos os profissionais né mas parece que o peso em cima da daquela pessoa ali aumenta né triplica né porque você se se pôs lá em cima né aí é foda o tombo é maior quem tá muito lá em cima quando cai o tombo é bem maior né é agora a gente tem que ir mais de boa porque tá pesado né tá pesadão quarenta e três toneladas e meia vamos lá pro cruzefe Brasil da vida como sempre carga daqui vai sempre pra lá e de lá creio eu que talvez tem que voltar pra cá né pra carregar amanhã de manhã ou dali pra casa né vamos ver qual das outras que vai rolar aí e o assunto era esse daí tipo ser galudão demais mais cedo ou mais tarde vem alguém lá pra quebrar a sua crista né não vale a pena e com isso não quer dizer que a pessoa tem que pagar de humildão a pessoa só tem que essa é a minha opinião né essa só é a minha opinião né meu modo de ver né a pessoa só tem que ter os pés firmes no chão e admitir os próprios limites né acho que no final das contas fica mais bonita a coisa não é não tá aí curtiu já sabe like pra folha TLC amizade ver se eu consigo chegar lá antes das 5 4 e meia agora né daqui a pouquinho começa a o povo começa a sair do trampo começa a encher de carro a rua e tudo mais aí é aquela muvuca né como é já jogou a roda do carro do Jaguar dela em cima da calçada caramba tia do céu não teria feito isso não vai ser o carro do marido vamos fuder com a roda do marido FUMA 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 SOULMES FUMA 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 Don't you die, cause I would rather die